Olá, meu nome é Everton. Oi, eu sou o David. Olá, meu nome é o Everton. Através de WikChange, a gente vai trazer um pouco da experiência de cada pós-intercambista dos Estados Unidos, que somos nós três, e também de vários outros convidados, que são pós-intercambistas de outros países, como... Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Argentina, Espanha. Esse é o primeiro episódio de um total de sete, onde a gente vai falar sobre as diferenças e similaridades socioculturais em relação ao Brasil e aos países do exterior. Oi, gente, eu tô nervoso, mas o link da reunião tá na bio, como eu vou deixar aqui no título. A gente já está se preparando aqui, mas é isso, eu só queria dar esse papinho aqui com vocês antes, e a gente começar, porque... Oi, gente, a reunião, entrem lá no link da bio, que a gente já vai começar agora. Eu só vou deixar essa vídeo aqui rapidinho pra vocês. Oi, Marissa, eu não acho que vocês conhecem tudo que estamos fazendo, mas eu estou apresentando um projeto agora agora, e eu só queria vir aqui pra dizer a todos que o link está na minha descrição. Oh, meu Deus! E, pessoal que tá entrando, é só pra traduzir o que eu falei, eu já falei, na verdade, o link tá na minha bio, vocês podem entrar na reunião, vai ser com o pessoal da escola, mas vai dar pra ver mais ou menos um pouquinho do projeto. E logo após isso, a gente já vai divulgar as coisas, então, eu tô muito animado, mas, assim, um pouco nervoso. Então, entrem lá agora, no link da bio, eu vou estar encerrando a live já, entrem no link da bio, foi como eu coloquei aqui no título. Em breve, a gente já vai iniciar agora, então, podem entrar lá, que eu vou falar com vocês, vamos dar a introdução, e todas essas coisas, sim. E é isso. Obrigado a todos pelo apoio, e tô esperando vocês na reunião, caso vocês possam entrar. Eu vou estar lá apresentando agora com os meninos. E é isso. Beijão, obrigado, e até já já. Entrem no link da reunião, que a gente vai começar agora. Eu posso dizer, a parte mais teórica do projeto, e a parte demonstrativa vai ser logo em seguida, que a gente vai liberar uma surpresa pra vocês. Meu nome é Everton, pra quem não me conhece, eu sou do terceiro ano lá do Deolinda, e eu entrei no PGM, vai fazer uns dois anos de arte, teve o curso, e a gente viajou, eu e os meninos, para os Estados Unidos. Eu fui para o Texas, e fiquei na cidade de Springtown. E, em breve, eu vou poder soltar mais informações sobre a minha parte do intercâmbio. Alguém quer dar continuação? É, pra quem não me conhece, eu sou o Everton, eu viajei no mesmo período que os meninos, nós somos do mesmo edital, tá ali, 2020.1, e viajei lá pro sul dos Estados Unidos. Nós três viajamos pros Estados Unidos, e eu fui lá pro sul, pro estado do Arkansas. E pra quem não me conhece, eu sou o David, eu sou lá do terceiro C, do Deolinda, e eu viajei também pros Estados Unidos, e eu fiquei no estado do Missouri, na cidade do Santo Júlio. Então, a iniciativa aqui é o nosso projeto, eu vou falar um pouco sobre o que é o projeto. Ok. O projeto interdisciplinar é basicamente, é um projeto que a gente desenvolve após a viagem do intercâmbio, que visa solucionar, ou então melhorar, fazer melhorias, a certa causa no nosso convívio, na nossa comunidade. Por exemplo, temos aqui Madu, que ela fez uma apresentação em relação... Perdão, Madu, eu não lembro agora o que foi, mas eu lembro que você fez. E, assim, trazendo a melhoria pra nosso convívio. Então, basicamente, a gente vai passar esse tempo lá no intercâmbio, vai aproveitar, vai ter os estudos, mas vai pensar nessa ideia de o que trazer de melhoria aqui pra nossa comunidade. Pode ser algo educacional, envolvido com escola, algo, como eu posso dizer, no nosso ambiente, pra melhorar a nossa convivência, ou então, preservação de alguma coisa. Tem todos, tem muitos tópicos pra ser abordado. E a gente trouxe aqui pra vocês um pouco sobre cultura. Basicamente, a gente vai abordar a importância de observar várias culturas. Então, o nome da nossa plataforma é WikiChange, que se você para pra pensar assim, junta Wikipédia com Exchange, que seria intercâmbio. Então, é basicamente uma Wikipédia desse intercâmbio, porque a gente quer facilitar o contato das pessoas que têm interesse em fazer um intercâmbio, ou então que têm essa curiosidade em relação a vários países, ou então a determinado país que você tem vontade de ir, mesmo que não seja pelo programa, mas a gente vai trazer sobre a cultura, que é justamente essa importância de enxergar essas culturas, saber respeitá-las, e também aproveitar esse conhecimento pra quebrar barreiras e quebrar preconceitos. Porque a gente tem muito preconceito do que é desconhecido, ou então do que a gente não tem a coragem de procurar, ou então realmente não se interessa. Mas essa questão do respeito e da curiosidade, quando elas se juntam, pode trazer um favor muito grande nessa questão das culturas. Vamos à introdução dos conceitos aqui do nosso trabalho. Bem, pra nos aprofundarmos mais sobre a ideia do projeto, é bom entender alguns conceitos, alguns conceitos teóricos, e como funcionam esses conceitos dentro da sociedade. que, no caso, seriam os estereótipos, o que é estereótipo, como é que afeta a sociedade, a xenofobia e o que seria o multiculturalismo, que, no caso, seria a resolução dessa problemática. Então, começando com os estereótipos, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eles são, e um pouco sobre o que ele tem a ver com o nosso projeto. Então, um estereótipo, ele basicamente é formado por uma ideia que você tem de algum grupo ou de alguma sociedade, sem nem mesmo conhecer. Tipo, na minha experiência que eu tive nos Estados Unidos, muita gente vinha falar comigo, e ele já estereotipava um Brasil meio que dizendo ah, o Brasil é basicamente a maioria é a Amazônia, ou então, falando que a gente falava espanhol, ou nem sabia que o Brasil fica na América do Sul. Esses estereótipos, eles são conceitos, às vezes erróneos, e eles estereótipam uma sociedade. Isso, isso, desculpa, David. No caso da xenofobia, o que seria xenofobia? Seria, basicamente, a antipatia contra pessoas que não são origem de um local, e a sua cultura, a sua etnia, como está no slide, a sua raça, são diferentes daquele local. Para ter o contato com a xenofobia, a gente não precisa ir para tanto longe, no caso, para outro país. Existe xenofobia aqui no Brasil, e contra a gente, que é nordestino. Nós, possivelmente, já vimos relatos sobre xenofobia contra os nordestinos, por pessoas do sudeste ou do sul. Esses estereótipos geram preconceito, no caso, seria a xenofobia. Aquela ideia de que o agréstito é seco e só tem gente pobre. Isso é um estereótipo que afeta muito a sociedade nordestina, as pessoas que vivem aqui. Entendem? Falando agora sobre essa questão do multiculturalismo, que é basicamente o que nosso projeto é baseado em. Eu separei uma fala aqui para vocês, que eu vou falar e, em seguida, eu vou dar uma explicação maior sobre. Então, a definição de multiculturalismo, ou pluralismo cultural, já é basicamente o termo que explica muito, que é multiculturalismo para as culturas. Então, é um termo que descreve a existência de muitas culturas de uma região. como eu acabei de dizer. Ou cidade ou país, com, no mínimo, uma predominante. Que nessas questões, você vai observar os Estados Unidos, a cultura americana, mas também tem várias outras que acompanham ela. Como a cultura dos mexicanos, do lado do México, quero dizer, o pessoal do Canadá, enfim, tem toda essa pluralidade de culturas. Como eu citei agora o Canadá, ele e a Austrália são exemplos de multiculturalismo. Porém, alguns países europeus advogam discretamente a adoção de uma política multiculturalista. E, assim, falando um pouco sobre a teoria do culturalismo, basicamente, é onde se diz que nenhuma cultura é melhor ou pior que outra. Não tem essa comparação. Ela é o que é, e você, que, assim, toma a iniciativa de desvendar. Desvendar tal cultura, desvendar o sistema, que ela funciona, e, basicamente, conhecer seus conceitos, e saber respeitá-los. Isso, basicamente, ou melhor, geralmente, é associado a uma etnia, a uma raça. Como, por exemplo, a cultura, como eu falei, norte-americana, que eles têm seus costumes, suas vontades, e etc., convivência. A cultura brasileira, que a gente, meio que fica um pouco perdido nesse sentido, porque, como eu disse, é multiculturalismo. O Brasil é uma multicultural, tem, em todos os lados, você vê influência de vários outros países, várias outras culturas. E, assim, mas, como o David falou, nessa questão do estereótipo, às vezes, como o Brasil, por exemplo mesmo, às vezes, quando você tem muitos costumes, muitas culturas envolvidas, eles acabam pegando os principais pontos, levando aquilo com, como é, sabe? Falando em relação do Brasil, tem essa questão do futebol, do samba, na questão do Nordeste, São João, comidas chicas, esse tempo de junho e julho, que a gente tem a nossa tradução, então, o multiculturalismo, ele basicamente, aborda todas essas culturas, e, traz à tona o respeito, e, como eu posso dizer, eu não vou colocar a qualidade, porque eu não sei se é um termo existente, mas essa questão de não comparar, não dizer que uma é melhor que a outra, e, incentivar você a ir em busca, sabe, desvendar esses traços culturais, que muitas vezes não são só de um parte, mas também de várias outras etnias, raças, etc. Dando continuidade agora ao projeto, temos aqui os objetivos. Dando introdução aqui, um pouquinho sobre os contatos, os contatos indiretos, o que a gente busca no projeto? A gente, buscou essas várias visões, de vários intercambistas diferentes, de vários países, e, por meio dessas informações, que a gente vai passando, seja por, por meio de podcast, que vocês vão escutar, pelas nossas informações, vocês vão, meio que quebrando algumas ideias que você tem, que vocês têm, ou, até mesmo, algo que vocês acham interessante, e que vocês não sabiam. E, isso acabou meio que quebrando alguns, certos estereótipos, ou alguns, até preconceitos, sobre alguma sociedade, que talvez vocês não conheciam. E, assim, eu acho importante, evidencializar nessa questão, que com o contato indireto, tem aquela questão, realmente do intercâmbio. Que, assim, temos a troca de culturas, a troca de conhecimento, e muitos não têm a oportunidade, de ir lá, saber como é. Então, a gente basicamente abordou esse projeto, como uma forma de passar para vocês as informações. Sabe, você tem uma curiosidade em relação a algum país, algum costume, por exemplo, algum costume da Inglaterra, a famosa Hora do Chá, ou, então, sobre os Estados Unidos, que tem vários, só que a gente precisa entrar muito na região, para poder entender como aquela região funciona. Então, basicamente, esse contato indireto, que é basicamente direto, se você for parar para pensar, vai trazer um pouco para vocês essa questão de informar, e fazer com que você absorva essas curiosidades, esses fatos, e também a nossa experiência, de como a gente viveu lá, e o que a gente pode realmente passar para vocês. Sim, sim. É importante discutir o multiculturalismo, porque ele valoriza cada cultura que existe em um local. No caso aqui mesmo do Nordeste, não vou nem ampliar para o Brasil inteiro. No Nordeste, há muita cultura. Da capital para o interior, há muita cultura, e cada uma delas tem as distintas formas. E o que o multiculturalismo, os conceitos do multiculturalismo, e tentar aplicar isso na sociedade, valoriza cada uma dessas culturas. Isso favorece até mesmo a mudança de alguma sociedade. Isso mesmo. Porque, assim, nessa questão também das culturas, e como é abrangente, existem muitos países que ainda estão se formando nessa questão da cultura. Então, ele não fica parado só na sua tradição. Ele já tem sua questão nativa, tem influências do exterior, tem a questão da colonização, que também pode ser recente. E, assim, o país que eu estou tentando me informar, assim, tentando informar indiretamente, é no caso a Austrália, que a gente também abordou várias curiosidades sobre esse lugar. E, assim, a gente ficou impressionado nessa questão da multiculturalidade mesmo, porque é uma coisa que você não vai ficar ligado ao básico. Tipo, como a gente falou nessa questão dos pré-conceitos, não aquela questão de ofensa, mas do conceito que você fez antes mesmo de conhecer. Por exemplo, do Brasil, porque várias vezes a gente foi abordado, eu, os meninos e eu, a gente foi abordado e, tipo assim, ah, brasileiro, você joga futebol, você gosta de samba, tem um carnaval, não sei o quê, sabe? Tem muito esses traços que são importantes, assim, são vistos como o principal, mas se você for parar para analisar uma cultura, ou então a cultura de um lugar, ela vai ter vários traços sobre, assim, vários traços de diversas culturas, diversos povos, diversas etnias, e tem muito essa questão de você valorizar, sabe? Estudar, é por isso que, assim, falando nessa questão do estudo, eu valorizo bastante disciplinas aqui como história e a arte, porque a gente estuda o nosso passado, estuda quem veio aqui e entrou em conflito com os indígenas, que teve essa questão da mistura de culturas, e hoje a gente vê como a gente é formado nessa diversidade. Isso é uma coisa que a gente deve, assim, eu falo dever porque é o nosso, é o nosso meio, então eu falo que a gente deve reconhecer que é uma coisa incrível, desculpa, zoado, é uma coisa incrível e uma coisa que deve ser valorizada, deve ser observada e apreciada, seja sua cultura, minoria, maioria, a gente tem que saber apreciar todos esses traços. Seguindo aqui com a justificativa do projeto, bem, para justificar o nosso projeto, trazer um conhecimento externo, segundo Marcos Manuel Pereira, ele é professor na Faculdade Federal da Bahia, e ele diz o seguinte, que para conhecer algum assunto, geralmente a gente busca observar para depois analisar. Já o estereótipo inverte esse sentido, o estereótipo ele analisa para depois observar. O que isso quer dizer? Há um julgamento precoce antes de qualquer observação. Então, até ideias que não são verdadeiras são tomadas como verdades sobre qualquer tipo de coisa, no caso, o que nós estamos falando é sobre cultura. Por causa de fatores históricos, de muito tempo atrás, os muçulmanos, eles tiveram uma visão de população mudada. Existe um estereótipo que eu acho que vocês já escutaram, escutaram até como piada, que diz que o muçulmano é homem-bomba, o muçulmano é terrorista. Mas a gente, quando acredita nisso, esquece toda a construção de uma sociedade, toda aquela grande parte da sociedade muçulmana. E, para fazer analogia a esse exemplo, no Rio de Janeiro, a Agência Brasil, ela divulgou dados que os muçulmanos, eles são as principais vítimas desses tipos de estereótipos de preconceito e crimes, porque realmente isso gera crimes, né? Nisso, a experiência em vários países como nós abordamos no projeto, porque o nosso projeto não se resume a essa apresentação. O nosso projeto, o nosso conteúdo, o projeto está abordado todo em um site. A gente vai explicar isso mais para vocês. E, nesse site, nós vamos abordar a experiência de vários intercambistas, não só da gente que foi para os Estados Unidos, mas de outros intercambistas como Canadá, no caso, que foram para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Espanha, para a Inglaterra, e com contato com o indireto, por que contato indireto? Porque histórias, relatos e experiências que nós estamos contando para vocês. Vocês não estão emergidos na cultura daquele local. o contato com essas experiências é possível uma mudança de visão, uma... Desconstruir estereótipos, desconstruir aquela visão generalizada de uma sociedade, em um caso de uma cultura. Com esse contato com experiências de pós-intercambistas, de pessoas que emergiram na cultura, que têm conhecimento da cultura, um pouco da cultura, porque não se resume só em cinco meses, você não dá para conhecer toda uma sociedade, todos os hábitos e costumes de uma sociedade, mas um pouquinho. Com esse contato dá para desconstruir estereótipos e tenta, assim, é possível desconstruir estereótipos e mudar essa visão, talvez uma visão errônea, ideias preconceituosas sobre uma cultura. E a importância de ter pontos de vista diferentes também, porque passando essas informações de forma indireta, vocês também podem ter esses pontos de vista que a gente teve e que a gente passou por lá. E, assim, falando nessa questão do website, inclusive eu vou tentar aqui mostrar para vocês no momento, mas enquanto eu vou falando, eu vou mudando aqui para mostrar um pouco para vocês. Essa questão da acessibilidade do site, a gente pensou logo em trazer essa interação, porque a gente espera que você entre lá, eu vou mostrar agora como basicamente está o site, que a gente vai liberar esse link para vocês, para vocês acessarem, etc. Então, basicamente a gente pensou nesse site na questão da acessibilidade, porque como eu mencionei antes, Wikipedia, Wikichange, basicamente a gente quer juntar relatos de como foi nossa experiência e como os meninos falaram, para vocês terem essa visão diferente das coisas, sabe, dessa curiosidade de como é que funciona em tal lugar, essa curiosidade, tipo, dizer, de explorar essa situação, tipo, a gente não vai mostrar diretamente como foi lá nossa experiência, porque só vivendo para saber, intercambistas irão entender, mas basicamente a gente quer mostrar para vocês diversos pontos de vista, diversos pontos de vista, corrigindo aqui rapidinho, e fazer com que vocês tenham essa curiosidade, tanto de conhecer o projeto, ou então conhecer mais de uma cultura de um certo lugar. Isso, nós trouxemos com o projeto informações sobre outras sociedades, dentro do site, vocês vão poder ter esse contato, e bastante conhecimento, porque eu mesmo, trabalhando, arquitetando, construindo, junto com os meninos, o projeto interdisciplinar, eu aprendi muito, muito mesmo, com os outros intercambistas, entendeu? A gente tende esse contato com outros intercambistas, a gente também aprendeu muita coisa, porque a gente até mesmo não sabia. Isso, nós mesmos, nós três fomos para os Estados Unidos, mas eu também aprendi muito com os meninos, porque o multiculturalismo, ele é tão presente na sociedade, mas não é tanto desdiscutido, que eu pude ter uma visão diferente dos Estados Unidos, com a experiência que os meninos tiveram, e eles me contaram. Vocês entendem? Cada um de nós três tiveram experiências diferentes, em qualquer um dos estados. A gente vai chegar a esclarecer melhor, enquanto eu estiver apresentando aqui o site, mas como a gente falou no começo, eu fui para o Texas, que fica na região, os meninos foram, o David foi para o Missouri, que já é outro estado, também fica no sul, o Everton foi para o Arkansas, que também fica no sul, é uma região sul, então a gente tem essa visão da região sul. Porém, quando a gente foi conversar em relação, como foi lá para ti, como foi a tua experiência, a gente viu que difere bastante de um estado para o outro. E isso por questões de cultura, o passado de cada região, e também até a questão geográfica, afeta bastante essa, assim, essa questão da convivência, dos costumes, e etc. Boa noite, pessoal, que está chegando agora, acredito eu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Temos aqui a pragem inicial do site. Vocês podem ver o Weekend, três garotos e um destino. Todos nós somos para os Estados Unidos, mas, como eu acabei de falar, estados diferentes, então, nossa experiência difere muito uma da outra, e difere bastante também do Arkansas, que já foi, sabe? A Everton tem essa questão de diferentes tempos, diferentes costumes, diferentes famílias, e a gente vai absorvendo tudo o que a gente pode, porque é um ensinamento grande, e como o Everton falou, eu mesmo aprendi também muito com os meninos, só nessa questão de estar conversando, sabe? com os meninos. E aí Legenda Adriana Zanotto